Eu sou o cabra da peste O movimento em hip hop empate E por incrível que pareça ele surgiu nas festas juninas Sempre que rolava as quadrilhas No dia da quadrilha Abrir um espaço para o pessoal dançar Das periferias Especificamente da rua do meio Enigmas break dance Aí nós unimos A sigla RVA, quer dizer, ritmo, verbo e atitude Vamos mandar uma atitude nessa cidade Que está precisando Num cenário que está degradado politicamente Precisa de uma voz Para manifestar a galera jovem Aí eu já tenho contato como dançarino Como b-boy, break dance Garoto que quebra Eu fiz parte Eu sou do hip hop, mano Isso é o que sou Eu represento o que sou Representa onde vou Eu sou do hip hop, mano Isso é o que sou Eu sou do hip hop, mano Eu sou do hip hop, mano Música Obrigado.